E todo mundo fala que não presta é ela Mas esse corpo empelado na minha cama quem me dera Mas vale uma safadeza sincera Do que ela ilude eu e eu ilude ela E bronzeada nesse pedaço de sorte Coragem eu tenho que eu não tenho nem sorte Um amigo meu me perguntou se eu vou pegar Eu só não pego se ela não deixar Eu com uma princesinha dessa De decote e marquinha A minha língua trabalha a noite todinha A minha língua trabalha a noite todinha Eu com uma princesinha dessa De decote e marquinha A minha língua trabalha a noite todinha A minha língua trabalha a noite todinha Pissama a loja pisadinha Pissama no piseiro E passa a barreira E todo mundo fala que não presta é ela Mas esse corpo empelado na minha cama quem me dera Mas vale uma safadeza sincera Porque ela ilude eu e eu ilude ela E bronzeada dentro da nascida e sorte Coragem eu tenho que eu não tenho mais sorte Um amigo meu me perguntou se eu vou pegar Eu só não pego se ela não deixar Eu com uma princesinha dessa De decote e marquinha A minha língua trabalha a noite todinha A minha língua trabalha a noite todinha Eu com uma princesinha dessa De decote e marquinha A minha língua trabalha a noite todinha A minha língua trabalha a noite todinha Vamos nessa pesadinha